Boa tarde, este é o seu jornal Gênesis News, tem mais uma notícia para você. A tacada catadora que entregou faixa a Lula explica viagens internacionais. Aline Souza recebeu comentários que a chamavam de desonesta laranja e ironizavam seu trabalho como catadora de materiais recicláveis por conta de fotos de viagens postadas nas redes sociais. No entanto, a mulher responsável por colocar a faixa presidencial em Lula disse que foi julgada pelo mais superficial. No vídeo, Aline explicou que é reconhecida por sua profissão e por isso é convidada para estudar e levar metodologias brasileiras para outros países. Foi a convite de missões técnicas que a catadora visitou a África do Sul e a Itália. A simples catadora de materiais recicláveis que cresceu com toda dificuldade por conta do ofício e de toda representatividade alcançada, foi convidada a levar o conhecimento que temos aqui no Brasil e também aprender com outros países. Somos todos iguais e escolhemos onde e com quem queremos trabalhar. E aí E aí O que é isso?